E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês Aqui pessoal, aqui nós estamos passando próximo às comportas da barragem de Sobradim como dá para vocês conferirem ali, a gente já postou um vídeo daqui e a gente não teve a chance de ter acesso às comportas porque não tem como estacionar aqui de um lado nem do outro A gente está passando por aqui e registrando aí essas belas imagens para vocês como dá para vocês conferirem aí nas imagens Aí do lado é o reservatório, a barragem de Sobradim no estado da Bahia Lindo mar d'água pessoal, lindo mar d'água aí de água doce E aqui em frente, ali como dá para vocês conferirem é as comportas da usina da hidrelétrica da cidade de Sobradim E a gente está passando por aqui, o semáforo fechou, a gente tem que aguardar agora Porque a gente não pode passar com o semáforo vermelho né Quer dizer, olha que é Então dá para ir Passou o cidadão ali e disse que não está funcionando E a gente vai seguir viajando aí Compartilhando com vocês essas belas imagens aqui E a gente não é daqui pessoal, a gente não tem costume né De transitar por aqui A primeira vez que eu passei por esse local aqui foi em 2018 Aí a gente não sabe a nova né E aqui é a usina hidrelétrica Da barragem de Sobradim Vamos dar para vocês ver aqui do lado esquerdo Está passando por uma reforma pessoal Está passando por uma reforma aqui no reservatório Devece como a gente ter acesso de gravar uns vídeos né Aqui mostrando as comportas mas Uma satisfação que a gente está compartilhando com vocês aí Essas belas imagens Principalmente desses reservatórios aqui do velho Chico Aqui a gente está rumo a Sobradim pessoal A cidade de Sobradim Aqui no estado da Bahia E aqui nós estamos transitando por cima do reservatório da barragem Esses foram uns videozinhos curtos aí Para compartilhar com vocês aí Essas belas imagens aí Quero deixar aquele forte abraço para todos vocês Inscritos Espalhados por aí cinco regiões do nosso querido Brasil Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste Aquele forte abraço para todos vocês Que fazem parte da família Do canal Erivando Aventuras e Pescarias Deixar um forte abraço também para o meu amigo João Alfredo Ex-reporter do canal Raio X do Sertão Aquele forte abraço para a Titico Nas Águas e Pescarias O Bernival lá do São Sebastião Já o lado de Rio de Janeiro Enfim, como falei para vocês A todos que fazem parte da família Do canal Erivando Aventuras e Pescarias E aquele forte abraço também Para todos os meus familiares Do Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco Espalhado por aí cinco regiões Do nosso querido Brasil Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste Aquele forte abraço para todos vocês Pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui Vocês, fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado para cada um de vocês E até o próximo vídeo, se Deus quiser Que Deus abençoe todos nós Um abração a todos E saudações, Nordeste, Fui!